Bom, e agora a gente vai começar a falar, né, do último grande comando que a gente tem numa linguagem de programação em geral, que são os comandos de repetição, tá? Então, como eu disse lá no começo da disciplina, a gente basicamente precisa, pra fazer qualquer programa, né, a gente precisa de operações, então operações matemáticas, operações lógicas, né? Ser capaz de manipular variáveis, a gente também precisa dos comandos condicionais, que a gente acabou de ver, e dos comandos de repetição. Então, com isso, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa pra fazer qualquer programa, exceto pelo fato de que a gente ainda precisa conseguir manipular um pouquinho melhor informações e dados, tá? Então, por isso que a gente ainda vai ver outros dois tópicos importantes, que são vetores e matrizes, tá? Então, basicamente, mas basicamente a gente vai manipular esses dados que vão estar armazenados nessas coisas que eu estou chamando de vetores e matrizes, usando esses comandos aqui, tá bom? Repetição, então, em alguns momentos, quando eu estava apresentando funções, eu falava de repetição. Olha, tem repetição em código, então talvez isso daqui seja melhor colocado em uma função. Mas os comandos de repetição que eu vou me referir agora, a gente está falando de repetição um pouquinho diferente, tá? De uma forma um pouquinho mais elaborada do que simplesmente juntar alguns comandos e colocar em uma função, tá? Então, antes de apresentar os comandos, eu vou mostrar algumas situações onde faria sentido usar esses comandos de repetição, tá? Então, a gente já viu, por exemplo, esse problema aqui antes, é, faça um algoritmo que recebe 4 inteiros e apresente o maior deles. E a gente consegue resolver facilmente, são 4 inteiros, então, literalmente, eu posso ter 4 variáveis da BCV para guardar eles, e é fácil descobrir qual é o maior desses 4. Agora, suponha que você tem o problema, faça um algoritmo que recebe 50 inteiros e apresente o maior deles. Tudo bem, a gente pode fazer algo bem parecido com o que foi feito com 4 inteiros, só que aí eu vou precisar de 50 variáveis para armazenar esses inteiros, ou dá para fazer também de alguma forma mais esperta usando menos do que 50 variáveis, mas do jeito que a gente viu, a gente ainda ia precisar fazer 50 testes, por exemplo, né? Será que esse número que eu estou lendo aqui é maior do que o que eu já li até o momento? 50 vezes. Dá para fazer também, né? Mas começa a ficar um pouquinho mais chato, né? E se eu te passo ainda o problema, faça um algoritmo que recebe n inteiros e apresente o maior deles. Então, nesse tipo de problema, a primeira coisa que você vai fazer no seu algoritmo é ler o valor de n. Então, o seu usuário vai te dar um valor de n e depois ele vai te dar n inteiros. Então, você está permitindo que qualquer quantidade de inteiros, não é fixo mais 50 ou 4, né? É um valor n qualquer. E você teria que resolver um n qualquer, sem saber quem é o n. Então, se eu tenho 4 inteiros, eu posso fazer, por exemplo, 4 ifs para verificar quem é o maior. Se eu tenho 50, eu posso fazer 50 ifs para verificar qual é o maior. Mas se eu tenho n inteiros, eu não sei como eu vou escrever literalmente n ifs para verificar qual é o maior. Outro problema que a gente viu antes, faça um algoritmo que desenhe uma grade com 4 quadrados de tamanho 4 por 4 como é o seguinte, né? Então, 4 quadrados aqui, tem 4 sinais de menos aqui em cima, 4 barrinhas aqui, por isso que ele é 4 por 4. Beleza, a gente fez. Eu posso literalmente fazer um print para cada uma dessas linhas e consigo terminar. E se eu digo para fazer um algoritmo que desenhe uma grade com 4 quadrados ainda, só que eles são 20 por 20, né? Isso aqui também a gente conseguiu fazer, é mais tranquilo de ser feito. Mas veja que eu também estou falando aqui em algoritmo. Quando eu resolvi esse problema aqui com vocês, eu usei bastante Python, né? E me aproveitei do fato de que Python lida muito bem com strings. Então, se eu tivesse uma linha, uma variável linha, né? Que armazena uma dessas linhas aqui, eu consigo multiplicar isso aqui por um valor e isso vai imprimir aquela linha, essa quantidade de vezes. Então, mas isso é uma coisa bem específica de Python. E se fosse outra linguagem de programação? E se fosse realmente fazer só um algoritmo, né? A gente já não pode fazer da mesma forma que a gente fez em Python, né? E se eu tiver que fazer um algoritmo que desenhe uma grade com 40 quadrados, 20 por 20? Aqui, tudo isso que eu estou falando ainda dá para fazer. A gente só vai precisar de muito mais linhas, né? E vai precisar ficar alterando nossos algoritmos para imprimir algo 40 vezes, ao invés de só 4, né? Então, se eu tivesse 4 comandos de escrita, vou precisar agora de 40 comandos de escrita ou algo assim, dá para fazer ainda. É um número conhecido, fixo, só vai ficar repetitivo demais, né? Mas, se eu precisar fazer um algoritmo que desenhe uma grade com N quadrados de tamanho M por M, onde, então, N e M são valores que vão ser dados pelo usuário de entrada, então, podem ser valores quaisquer, a gente já não consegue fazer. Não sei como eu vou escrever N comandos de escreva, né? Ou de imprima, porque eu não sei quem é N. Pode ser qualquer. Faça um algoritmo que inverta um inteiro que tem 4 dígitos. Beleza, fácil. Faça um algoritmo que inverta um inteiro que tem 40 dígitos. Dá para fazer também, mas já começa a ficar bem chato, porque vai ser 40 blocos aí de comando repetitivos fazendo a mesma coisa, de forma bem parecida, mas que eu vou ter que escrever os 40, né? Faça um algoritmo que inverta um inteiro que tem N dígitos. N qualquer agora. Então, a gente já não tem ferramenta para fazer isso. Alice e Bob querem jogar para o ímpar. Alice sempre aposta no par e Bob no ímpar. Faça um algoritmo que mostre quem é o ganhador de um jogo entre os dois. Ok. Lê a mão de um, lê a mão do outro e decide quem ganhou. Faça um algoritmo que mostre quem é o ganhador em 10 jogos entre os dois. Ok. Também a gente consegue escrever, literalmente, né? 10 comandos de leitura para fazer a leitura dos jogos. E 10 comandos testando se a soma é para o ímpar. Conseguimos. Faça um comando que mostre quem é o jogador em N jogos entre os dois. Já não dá para saber porque eu não sei qual é o valor de N. Talvez daria até para fazer alguma coisa do tipo, se N é 1, então, leia um valor, ou melhor, né? Leia dois valores, que é o jogo de cada um deles, e teste se é para o ímpar. Terminou isso? Então, se o N for 2, faça duas leituras. Então, né? Isso serve para as outras coisas que a gente estava falando também. Eu tenho que inverter um número, um inteiro que tem N dígitos. Ah, se for um dígito, faz assim. Se não for, é porque pode ser dois dígitos. Se for dois dígitos, faça outra coisa. Então, até daria para começar a tentar resolver dessa forma, mas aonde que vai terminar esse N, né? Qual é o limite desse N que vai ser dado aqui? Infinito. Nada está impedindo que esse N valha 1 milhão. Faça um algoritmo que receba jogos entre Alice e Bob parando assim que Alice ganhar. Então, aqui ficou até um pouco mais complicado, porque aqui eu sabia que eu ia precisar repetir algo N vezes, né? N leituras. Mas, aqui eu nem sei a quantidade que vai ser. É até que ela ganhe, né? Então, não tem uma quantidade fixa de vezes que isso aqui vai executar. Último exemplo. Faça um algoritmo que recebe 10 números e mostre a soma daqueles que são pares. Ok, a gente consegue fazer na mão. A gente faz 10 leituras, consegue fazer 10 testes, né? Se for par, coloca na soma. Recebe 100 números e mostra a soma daqueles que são pares. Também dá para fazer, mas vai precisar de 100 testes, né? Mas, a gente consegue na mão, copiando, colando, 100 vezes. Faça um algoritmo que recebe N números e mostra a soma dos que são pares. Já não dá para fazer com o que a gente tem, porque eu não sei qual é o valor de N, a menos que eu faça aquilo, né? Se o N for 10... Ou melhor, né? Se o N for 1, nada está impedindo também que ele seja 0, né? Se o N for 0, faça tal coisa. Se não, pode ser que o N é 1. Aí você lê um número só, verifica se ele é par. Se não, pode ser que o N é 2. Ainda assim, não sei aonde isso vai parar. Na verdade, não vai parar, né? A gente não tem garantia nenhuma de que o N vai ser no máximo, sei lá, 50. Faça um algoritmo que recebe números positivos e pare de receber números assim que receber um valor negativo, mostrando a soma dos que são pares. que ele leu até então, né? Aqui também, piorou. Não sei nem qual é o valor. N pode ser até, né? A gente consegue. Faz a leitura de um N. Ok, então eu sei que existe um valor de N, por mais que eu não saiba exatamente qual que é. Mas aqui eu estou falando de algo que eu não sei nem quantos eu vou conseguir ler até eu ler um negativo. Então, tem... Eu não sei a quantidade de números que eu vou ler aqui ao todo. Bom, com tudo isso a gente vê que essas variações, esses problemas que a gente... A gente já tinha visto os problemas mais simples, né? Leia quatro inteiros, leia um número com quatro dígitos. Mas as variações deles ou envolvem valores NM desconhecidos, quaisquer, que vão ser passados como entrada, mas podem ser quaisquer, ou então envolve uma quantidade totalmente desconhecida de coisas que vão ter que ser feitas. Tipo isso, leia qualquer quantidade de números aí até que um número negativo seja lido. Elas ficam impossíveis de serem resolvidas só com as estruturas que a gente viu, tá? Então, não é uma questão de... Vai ser chato porque eu vou ter que fazer cem cópias desse mesmo teste aqui. Eu não sei qual é a quantidade de vezes que eu vou ter que fazer esse teste. Então, é realmente impossível de resolver com o que a gente já viu, tá? Por isso que a gente precisa dessas estruturas novas de repetição. Então, eu vou ter que fazer isso.